Fala galera, beleza? Estamos aqui na queda livre escola de paraquedismo, eu sou Maurício e vou saltar com o Rodrigão, beleza velho? Beleza! Tudo tranquilão? Tranquilão! Suave na nave? Opa! Amarradão na parada! Rodrigão, você veio com quem saltar? Eu vim com a banda! Aí, tudo bom? Mais uma vez bem-vinda! Obrigado! Rodrigão, é nóis! A principal coisa do salto é se divertir, valeu? Valeu! Vamos fazer um treininho básico da parada? Vamos lá! Então vamos lá, aqui nesse carrinho, ó! horas do salto é se divertir! Eu estou vivendo para a eternidade Free now forever Você me pegou, me tornou Você me colocou no solido Eu estou vivendo para a eternidade Free now forever Você me pegou, me tornou Você me colocou demais Você está louco demais Você está louco demais Woohoo Está louco Muito bom Muito bom Muito bom E aí, beleza? Curtiu? Cara, demais, demais da conta Valeu Parabéns galera, queda livre em Boituba é nóis Pode ir lá com a sua irmã Parabéns Valeu Tchau 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 Tchau